Olá amigos, quem fala é o professor Robson Vamonti do site Procedimentos em TI e do projeto Bora para a Prática. Dando continuidade aqui nos vídeos do curso do Samba 4 nível 2, agora eu vou estar rodando aqui o último script que eu desenvolvi para esse curso. Vamos lá então pessoal, no último vídeo eu já mostrei aí o software Log Analyze no script 24. Agora nós vamos estar rodando aqui o script 25, lembrando que o script 24 e 25 eu desenvolvi eles recentemente. Então vamos lá, basicamente o script 25 foi a solicitação de alguns alunos que me pediram que não era possível utilizar usuários do domínio para se autenticar no servidor. Então nós vamos fazer aqui a configuração da autenticação pan no nosso servidor, integrado com o InBind e o Samba 4. Com isso eu posso utilizar usuários do meu domínio e se autenticar no servidor, principalmente para fazer auditoria e também aplicar permissões diferenciadas de acesso a arquivos e diretórios. Vamos lá, basicamente todos os scripts seguem a mesma linha de raciocínio e eu tenho criado aqui 4 variáveis. Uma variável chamada domain, onde eu vou estar utilizando o usuário administrator. Uma variável chamada root, a senha padrão que a gente está utilizando que é o pti arroba 2016. E uma variável chamada admin, somente do usuário administrator. Vamos lá, basicamente o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos rodar o software que é o pan-out-update. Um dos objetivos básicos dele é a gente habilitar o recurso que quando o usuário se logar no sistema, ele automaticamente cria o diretório base para ele. Então nós vamos estar habilitando esse recurso que por padrão está desabilitado. Próxima etapa, nós vamos estar mudando o arquivo como um traço password do pan-d. Então eu vou estar atualizando esse arquivo. Logo em seguida, nós vamos estar editando mesmo para verificar as linhas que foram alteradas. Logo em seguida, nós vamos reinicializar o serviço do Winbind. Não há necessidade de reinicializar o serviço do Samba e também do Pan, porque ele roda em background. Logo em seguida, nós vamos adicionar o usuário administrator ao grupo sudo. Com isso, você consegue, por exemplo, digitar o comando apt-get, se autenticado com o usuário administrator. Logo em seguida, nós vamos verificar as informações do usuário admin. Nós vamos se logar com o perfil do usuário admin para ele estar criando o seu diretório base e a sua estrutura. Então também é um script bem simples. Vamos lá para a prática. Vamos acessar o nosso servidor remotamente também, via SSH. Vou estar me autenticando e vamos estar se logando também com sudo menos i, digitando a senha, acessando o diretório do Samba. E nós vamos executar o último script, que é o script 25. Então é só .barra script 25, tabulador para ele preencher, Ctrl L e Enter. Vou pressionar Enter aqui novamente e ele já vai configurar para mim e habilitar todos os recursos. Vou pressionar Enter para poder aparecer a tela de configuração do PAN. E nós vamos vir aqui embaixo e marcar a opção de criar o diretório no login. Pressionando barra de espaço, tabulador, ok e pressionando Enter. Vou pressionar Enter novamente para ele dar continuidade no script. Agora nós vamos estar atualizando o arquivo de configuração do PAN. Só pressionar Enter que ele já vai fazer a atualização para nós. Pressionar Enter novamente para continuar aqui e nós vamos estar editando. Nessa linha, o mais importante aqui é essa que nós estamos falando referente ao Password. Se a autenticação foi feita com sucesso, nós vamos estar utilizando o módulo de autenticação PAN integrado com o InBind. E nós vamos habilitar o recurso para ele passar pela primeira vez. Então basicamente é só isso que nós temos que editar nas configurações, porque todo servidor já está configurado. Então vou pressionar Ask Shift 2 pontos, que é exclamação, Enter. Pressionar Enter novamente para ele criar agora o perfil do usuário Administrator e atualizar aqui o nosso InBind. Uma coisa importante é o nosso usuário Administrator aqui já foi criado para ele automaticamente a sua pasta Home que vai ficar em barra Home, barra PTI, barra Administrator. E já está habilitado o BIM Bash para ele, que é as configurações que já estão disponíveis no smb.conf. Pressionar Enter novamente aqui para ele fazer o término da instalação. Vou pressionar Enter, que basicamente ele já vai ter que se autenticar com o usuário Administrator. Se eu digitar aqui o ID, eu ainda não enxergo nada. Nem PWD, ele também não mostra nada para mim, porque ele foi criado em instância. Então eu vou digitar Exit aqui para finalizar o script. Vou pressionar Enter e basicamente já está tudo ok. Vou fazer um teste pessoal, vindo aqui diretamente pelo meu servidor. Agora eu vou digitar o usuário Administrator, só digitar ele correto, com a senha padrão que nós estamos trabalhando aqui no curso, que é o PTI arroba 2016. Só pressionar Enter e repare que o próprio usuário Administrator, ele é mapeado para o usuário root. Então se eu digitar o comando ID, repare que ele eleva o ID 0 e o GID também 100 de usuários. E todas as configurações de grupos já pertencem ao usuário Administrator. Então vou digitar aqui Exit também, só que agora eu vou me logar, por exemplo, com o meu usuário de domínio, que é o Robson.Vamond. E nós vamos estar acessando com a senha para verificar se ele já vai criar aqui automaticamente o meu diretório. E repare como é apresentado a minha autenticação. Agora como PTI barra, o meu usuário Robson.Vamond se autenticado no meu servidor. Ctrl L, LS menos LH, que eu já posso verificar caso eu queira. Vamos criar aqui, por exemplo, vou fazer um Toast.Test.TXT para poder criar um arquivo. E vou digitar aqui também MKD TEST. Se eu digitar LS menos LH, eu já posso ver que o TEST, tanto o TEST quanto o TXT como o TEST, já foi criado com o meu usuário de domínio, o PTI barra Robson.Vamond, e o meu grupo padrão, que é o grupo Users. Então a integração do PAM foi feita com sucesso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. E não que esqueça do meu lema, bora para a prática. Sucesso sempre! Abraço!